Falando em sucesso, cheguei! Aqui, ó. Aqui, mais fininha que um carpaccio de salmão. Olha isso. Querem que ia de boca nesse rodízio? Querem? Ele é que sai? Deu ânsia. Gente, aqui, ó. Que isso? Tô gonguando o rancor de vocês, tá? Presta muita atenção. Preparem seus kimonos, tá? Porque o tema da festa de hoje na Casa Brasil, o Meyer, vai ser Japão. Ih, Ferdinando tá viradando girar! Praticamente a prima de terceiro grau de Change Mermaid. Mas tá imprimindo mesmo a National Kid. Oi, Pikachu. Tudo bem? Como tinha te visto? Ridícula. Então, deixa eu te falar. Nem desperdiça sua beleza, tá? Inclusive, é pouquíssima, né? Escassa. Que não vai ter mais festa. Que horror! Gente, que horror! Não. Como assim? Não vai ter mais festa? Não existe isso, gente. Eu parcelei esse gongo aqui em 20 vezes. Eu tô mais enrolado que o lindo mozinho na cara. Não faz a chocada, não, Magrela. Que a gente não vai fazer festa porque a culpa é tua. E por que o seu pai vai ficar endividada? Agora é nós que fica aqui chupando o dedo. Ah, chupa que é de uva, vovózona. A culpa é sua. Sua, tá, Tereza? Que não investiu na divulgação das minhas festas, não deu a cué. Tá bom? E tô com o pé de um Jéssica. O quê? É! Que o tempo que você tá lá nas dunas fazendo foto dessa bunda, você tinha que estar botando o horário da festa lá nas redes sociais. Então a culpa é sua, tá? Que não passe os horários e as informações corretas pra mim e eu me enrolo na hora de divulgar. E tô com o pé de Ferdinanda, que não bota o horário certo das festas. Gente, vamos falar a verdade? A culpa é que a Casa Mer Brasil não está dando certo por incompetência da nossa gestão. Isso é verdade! É. Porque nós precisamos uma pessoa aqui que tenha foco! Cheguei, hein? Oi, família! Cheguei chegando! Eu não acredito! Pode acreditar! Não! Eu não o quê? Eu não o quê? Acredito! Acredita! Acredita logo, Dina! Tu não vai me dar um abraço, não? Não! Vou te dar 10 tapas na cara! Que você saiu do Brasil, veio pra cá e não me ligou avisando que tu vinha! Poxa, é assim que tu me recepciona? Tô roxa de saudade! Ai, me dá um abraço! Gente, o povo do Brasil chega aqui com uma facilidade, né? Fico chocado! É Glória Pérez que tá escrevendo o Baquicola? É isso? A Arábia fazendo fronteira com o Brasil? Deve ser, né? Saudade de você também, Ferdinando! E aí, Carol? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas lá do Brasil? Me conta tudo! Os bops estão com saudades do meu corpo! Ai, coitado! Tudo bom? Pode! Ai, imagino que os meiaenses estejam com as lágrimas secas, né? De inveja de mim que estou nesse palácio riquíssimo aqui de princesa! Pra falar a verdade, tirando os credores que estão procurando vocês, ninguém lá no bairro tocou no nome de vocês, não! Kول e tal собой! Bem feito, patu! Vamos combinar uma coisa? Tudo de ruim no Brasil fica lá no Brasil, tá? Não traz pra cá não, garota! Ai, gente.